A gente começou em 2003, por acaso, em torno de umas músicas que eu tinha em casa, e a banda surgiu depois que eu gravei essas músicas no computador. A gente tem duas demos que a gente nunca lançou, que a gente só colocou na internet para download, e a coisa cresceu e a gente finalmente conseguiu lançar nosso primeiro disco em outubro do ano passado para a Universal. A banda tem sete anos, ela começou no colégio, a gente tinha vontade de tocar qualquer coisa que surgisse, a gente tinha que estar aprendendo a tocar, se divertindo assim, mas desde cedo começamos a fazer nossas músicas, foi indo. A gente foi conquistando nosso público bem cativo. Responda O Reitinho já está há 12 anos na estrada, nós temos cinco discos, um caminhando aí pro sexto, que seria esse agora ao vivo. A gente tem seis anos de banda já, temos dois registros fonográficos gravados, um CD que chama Teoria Dinâmica Gastativa, que foi o último que a gente lançou, que foi o seu Super Music. Antes disso, lançamos um CD independente chamado das pistas de skate e das pistas de dança, e a gente está pretendendo lançar mais um aí brevemente. A gente já tem dois CDs aí na nossa carreira, e a gente espera que esse seja o maior registro assim, de tudo que a gente fez, deixar marcado mesmo. Vamos fechar mais uma fase assim, a TV ajudou bastante, acho que vamos fechar uma corrente muito boa. A gente começou a trabalhar mais esse lado da internet do ano passado pra cá, quando a banda assinou o contrato e tudo mais. E, nossa, tem muita resposta assim, a galera da internet é muito forte e isso ajuda pro caralho. A gente investiu muito no nosso site, a gente continua fazendo ele, continua atualizando, a gente tem vídeo, foto e sempre priorizou essa coisa de botar as músicas pra download. A primeira alavancada que a gente deu foi pela galera da internet, como a gente estava falando aqui, a gente chegou a tocar em vários estados já, mas no começo a gente tocar, o único meio de divulgação era a internet, a gente tocou no Nordeste, a gente divulgava no nosso Fotolog, na comunidade, no site de MP3, então, meu, só a galera que ia atrás mesmo assim, sabia que a gente estava fazendo o show. Hoje a base de tudo é a internet, a gente tem um Fotolog, um site, um canal no Youtube, uma página numa Space, e daí, assim, o que vier é lucro, entendeu? A gente procura fazer a nossa base ali. Nós somos pessoas muito ligadas à internet, assim, tipo, estão sempre na internet, sempre estiveram, e foi natural divulgar a banda pela internet, porque era um lugar que a gente estava, a gente mandava pros nossos amigos, não era nenhum site, nada, na época, assim, gravava uma demo com violão mais tosco, assim, e mandava pros amigos, eles gostavam, ou diziam que gostavam, aí foram mandando pra outros, aí foi surgindo uma demanda por algo gravado. e procura estar sempre, não antenado, assim, mas sempre, pelo menos, sabendo do que está rolando, assim, qual a tendência próxima de internet pra gente estar lá com o nosso lugar marcado e divulgando sempre. Tem o mesmo que pra ti eu seja apenas mais o que te quer Pra estrada a gente mais gosta, se diverte muito, assim. Porque, acho que, pô, nós somos músicos, então viajar é parte da nossa profissão. Às vezes é cansativo, porque é muito longe e tal, mas, pô, está todo mundo entre amigos, a gente conversa, se diverte e tal, então é sempre muito gostoso, assim, aí você chega na hora, compra a vibe, faz o show, volta pra casa pensando, pô, esse show foi longo. Ah, é engraçado que, tipo, você está indo viajar com um monte de amigo, tipo, você não percebe que é trabalho, assim, a hora que sobe no palco que todo mundo se olha, tipo, você se liga e fala, porra, é isso, assim. É meio clichê, falei pra jogar futebol, mas é verdade, assim, o show, acho que é a grande razão que todo mundo está no prazer. Mas aguentar esses caras aí mais de uma semana aí é complicado. Pô, olha tudo, bombe. Já rolou de tudo. Carro de amigo, faz um revezamento, deita no chão, aí depois deita em cima. É, outro dia mesmo a gente fez um show que a gente fez um show no Rio e foi fazer um em Santos direto, gente. Foi virado e a galera foi dormindo, um dorme no banco, o outro dorme no chão, um dorme no banco, um dorme no chão. Inclusive a gente se mudou pra São Paulo, um dos grandes motivos foi pra facilitar as turnês, porque lá no Rio Grande do Sul, qualquer passagem saindo de lá é muito mais caro, sabe. Não tem essa de querer só avião, a gente sabe que é difícil, né. A gente vai bastante de ônibus, a gente foi pra Porto Alegre de ônibus, semana passada 20 horas pra ir, ficamos 3, 4 horas lá, tocamos e voltamos mais 20 horas. Só quem tá rolando os ônibus legais. Só quem tá rolando os ônibus legais. Tá rolando os ônibus legais. Meu, tem do Dramin pra tomar já é. Só quem já perdeu tudo que tinha, pode entender... Hoje em dia acho que o que a gente mais gosta de fazer é tocar em festival. Pelo fato de ter vários públicos assim, que nunca tiveram a oportunidade de ver a sua banda, então a gente... A gente conheceu outras bandas também, isso sempre é muito bacana. É legal tipo a questão do encontro assim mesmo, sabe. Trocar figurinha mesmo com a galera que às vezes não mora na mesma cidade. Às vezes a galera é mais experiente assim, você conversa tipo, um papo mais... Trocar figurinha. É, vários conceitos. É animal. Hoje mesmo são bandas que começaram muito juntos assim, né. E acho que tem muito sentido você ser sozinho, né. Porque a parada é uma com a banda ir ajudando a outra, é uma... Impulsionando a outra pra frente. Chega a Babilônia alucinada em degeneração, dando lugar à luz que vem de cada coração. Sigo pro alto ao BPM da evolução. O que marcou pra mim foi o Serah Music que a gente tocou. Botaram a gente pra fechar. Tinha pra fechar, a gente fechou o evento no último dia. Tinha mais ou menos umas 40 mil pessoas, 35 mil pessoas. Era depois do show do D2, acho que era o maior show da noite era o D2. Depois foi lá a gente estreando, debutando. É, a gente tá começando a se acostumar com isso assim, infelizmente. O mais recente que marcou a gente foi no Mineirão, no estádio. Foi uma coisa bem surreal, assim. E um outro que a gente fez aqui no Parque Antártica também. Foi muito grande, muito grande, assim. Foi assustador, mas foi meio que o nosso início nesses grandes shows, assim. Eu sempre assisti o VMB e o pessoal, pô, um dia eu queria estar ali, subir naquele palco, tocar ou ganhar um prêmio, ou até entrar na festa e ver qual que é. E pra gente, pô, o primeiro mês que a gente vai participar do VMB, a gente participa, concorre e ainda toca com o CPM. Puta, pra mim isso foi... Eu até chorei no camarinha, fiquei mal. Falei, eu não acredito que isso tá acontecendo. A gente já fez todas as regiões, assim. E boa parte delas, dessa cidade, a gente mantém um ciclo, assim. Não é só uma vez que a gente foi tocar, sabe. A gente foi, ano passado, duas, quase três vezes pro Nordeste. Foi três vezes pro Nordeste, por contar. Então, existe todo um ciclo que tá rolando, assim. A gente faz um show e já marca um próximo. rola já um circuito, uma agenda fixa, assim, passando pelo Brasil inteiro. A gente já tocou bastante Sudeste, bastante. Espírito Santo, Minas, todos os estados. São Paulo, Rio, Interiores, Sul também. Curitiba, Santa Catarina, Porto Alegre, Nordeste. A gente tocou já no Piauí, em Recife, no Ceará, em Salvador. No ano passado, a gente tocou no Acre, Rondônia, que pra gente foi incrível, porque a gente ainda mais de Colívia. Belém também, se tocou em Belém. Não, a gente esse ano acabou de voltar no Acre do Nordeste também. É, a gente tem conseguido tocar bastante também no Brasil todo. Existem certos discos que são unânimos, a gente bota e ninguém reclama. Tipo, Kings of Leon, a gente bota lá, fala tranquilo. Strokes, Block Party, Point Stone, The Clash, Ramones, Beatles, desses assim você bota e tal. Mas de vez em quando alguém chega assim, pô, olha só esse descovo. Aí bota, aí rola aquela má vontade de primeira vez que você tá escutando. Curitiba, você bota James Taylor, a gente fala, pô, James Taylor não. É, James Taylor, sabe aquelas músicas assim. O Mario, Mario gosta de Trance. Eu gosto de música eletrônica, eu gosto de metal, eu gosto de progressivo. Então eu gosto de botar um som mais complicadinho assim de ouvir, não tão relaxante. Então as pessoas acabam vetando. O Daniel gosta de pagode, você tá brincando? Não, o Daniel gosta de quê? Eu gosto de põe abaixo o som. É, eu gosto de põe abaixo o som só. E ele é famoso, né, egoísta, fica com o fone o tempo inteiro. Tem que cutucar e aí? Caramba. Essa aí, tudo normal. Essa é a trilha sonora. Ela tá meio egoísta nesse tempo. Tá todo mundo com seu iPod ali, ó. E o iPod salve, hein. Pelo amor de Deus. É, mas às vezes eu sinto que nem TV, assim. As pessoas preferem se fechar no mundo do que se olharem e conversarem. Isso tá meio tristeza às vezes, senão vai todo mundo no seu mundinho. É meio estranho. O canal com seu som, assim. O canal com seu som, né. Ah, geralmente porque também não tem som, né. Num ônibus, assim, de pista. Às vezes tem um DVD, que a gente põe sempre nos DVD de shows, assim, e tal. Mas é, sempre que cada um entra no mundinho do iPod. Acho que o que a gente mais preparou, assim, foi a parada da gente conversar com o público nas músicas, assim. A gente fazer uma coisa, interagir com a galera mesmo, assim. Dentro da música a gente vai tocando e... Assim, não parar pra fazer, entendeu. A gente fez bastante partes diferentes, assim. Pra galera cantar uma parte e depois eu e depois, sabe, fica só a bateria e a galera canta. A gente não quer simplesmente subir um pouco e tocar e ir embora, assim. A gente quer que a galera participe de tudo que a gente tá fazendo, assim. A gente fez uma introduçãozinha, a gente fez umas sacanagenzinhas. É, fora a preparação psicológica que eu acho que rola, né. Eu, pelo menos, tô focado nisso já há semanas, cara. A gente, pô, saiu pra cacete e, pô, tamo num gajo pra fazer uma parada legal aí, né. Tudo é especial, acho que a gente fez, assim. Foi tudo bem pensado, bem discutido, assim, de bando. Desde o set list, desde as... Como são poucas músicas, por ser um DVD coletivo, a escolha foi dolorosa, assim. Mas a gente tem certeza que vai ser a coisa que mais agradou a gente e o público. O que você precisa encontrar em você? A ideia é gravar esse DVD. A gente tá querendo começar a gravar logo o nosso próximo clipe. Acho que é um DVD de ouro. Pra tocar bastante. Pra fazer as pessoas dançarem. A gente quer fazer bastante show. A gente tem um projeto de gravar o disco novo no meio do ano. Pra lançar no finalzinho, agora. Mas acho que a prioridade agora é o DVD, né, meu. Tudo que a gente consegue imaginar é fazer uma turnê legal depois do DVD. Pode rolar com as bandas, né. Quem sabe rolar uma turnê com as bandas. A gente vai conversar muito sobre isso, assim. Esse lance que tá rolando aqui da MTV também é, tipo, um... Um marco no ano, né, pra gente, assim. Porque... Tomara que daí saia muita coisa boa, gente. A gente, pelo menos, tá apostando tudo nessa parada, assim. Passar toda uma mensagem legal, assim, pra todo mundo. O que a gente sempre quis fazer. É tocar, cara. Já era. Não tem muito pra fazer. É, é. Algo que não sou. Algo que não sou. É. Legenda por Sônia Ruberti